O secretário-geral do PCP visitou várias zonas afetadas pelos incêndios de 15 de outubro nos conselhos de Santa Combadão, Tábua e Oliveira do Hospital. No dia em que se assinalavam nove meses dos fogos, o líder comunista ouviu várias críticas sobre a forma como o governo está a lidar com estas questões dos incêndios. A minha luta tem que ser luta até o fim, podem não me dar nada, que até agora, zero, até agora, estou a dizer ao seu secretário, zero de cêntimos, zero, zero, até agora nada. Será assim que amanhã me venham dar, mas a minha luta já foi tanta, tanta vez, tanto gasol, gastei para aqui, para ali, tanta luta, tanta luta, mas espero que me deem alguma coisa. Fui obrigado a fazer o projeto de medida 6 de 2, mas existe uma tabela que envia-me isso ao projeto. O projeto está aprovado, mas na realidade, o que o Ministro informa à Comunicação Social de que dá 50% acima de 50 mil euros e até 50 mil euros, 85%, não é verdade. Não é verdade porque existe uma tabela, só a título informativo, uma auto-serra custa 700 euros, só são elegíveis 300. Os animais, ovelha da Serra da Estrela, morreram muitas, as poucas que há rondam uns 120 euros por animal. Só são elegíveis, na candidatura, 65 euros por animal. Nas bombas, rega, tudo que é, portanto, nas construções há tudo uma tabela para a agricultura que não é insuportável. Temos sido a maioria das pessoas esquecidas, abandonadas pelo poder, que é lamentável e envergonhoso o que se passa nesta região. E só quem cá vem e vê a realidade é que, de facto, conhece o que é que estamos a sofrer. Porque há aqui milhares de pessoas que não receberam um cêntimo de apoio. Abriam as candidaturas do dia 18 de Outubro. O decreto foi aprovado em Novembro. Toda a gente se inscreveu até à data de aprovação do decreto-lei e foi tudo nulo. O senhor ministro não informou as pessoas que tinham que se novamente candidatar. Os senhores ministros, as infraestruturas da agricultura têm sido um desastre para esta nossa região. O secretário-geral comunista acabou também por criticar os atrasos nos apoios às populações afetadas pelos fogos. Nós quisemos, passados nove meses, verificar a realidade que se vive no terreno e a sensação que temos é que, de facto, as políticas e as medidas estão muito atrasadas. As respostas não foram dadas. Estas populações aqui desta região têm razões fundas para criticar o governo, que vai anunciando milhões e milhões e milhões, mas, simultaneamente, não é capaz de resolver problemas tão concretos como a primeira habitação, como a segunda habitação, os problemas que residem em torno da agricultura familiar, em relação à própria indústria. Enfim, uma realidade bem diferente daquela que é anunciada sistematicamente pelo governo. E é neste quadro que, com base nesse conhecimento desta mesma realidade que vivemos, iremos, na Assembleia da República, com os instrumentos que temos possibilidade, no plano institucional, de continuar não só a denunciar, não só a criticar, mas também a propor, porque consideramos que nove meses é tempo bastante para dar passos adiante na resolução de problemas tão dramáticos como aqui ouvi-los. Jerónimo de Sousa a prometer não deixar esquecer os apoios às vítimas dos incêndios.